Eu Poderia Estar Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória vale mais que mil Mais pra mim que qualquer outro lugar Eu não me canto, eu não me canto Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua Quantos foram atraídos por esse amor? Viga! Atraído pela Tua presença Não me canto, eu não me cansarei da Tua presença Nós somos atraído pela Tua presença Eu não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei, meu bem, meu bem É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a dor que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia, até agora, seus apaixonados de mim É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a dor que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia, até agora, um dia, até agora Vale mais pra mim Vale mais pra mim Que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza Se eu eis o meu queimaior, se eu eis o meu queimaior Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti Sua voz me chamou E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apague e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga não Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama dá calama, chama dalamaz Pespere forfetizar sobre o nosso Brasil Sobre o nosso Brasil, o nome de Deus O teu fogo, o meu Deus, o meu Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Não, não, eu tenho fome e sede, eu tenho fome e sede Essa chapa não se apague, não se apagará Não, 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 não Não, não, eu nunca vou me acostumar Não, 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 como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Tu és o fogo que me aquece, tu és o fogo que me aquece Não, não Não vou me acostumar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto